O que você pode fazer para aproveitar melhor o espaço na sua casa, na cozinha e na área de serviço? Você não precisa fazer nada. O pessoal da Show de Cozinhas faz por você um ótimo aproveitamento de espaço. Os vendedores são projetistas, mais de 50 montadores e sempre a cozinha certinha, que vai ficar bonita. Olha, fazendo shop tour há 10 anos, 14 anos de mercado e tudo em até quantos pagamentos? 12 pagamentos no mês da Copa, gente. Olha só esse mês imperdível vem correndo. Taxa de juros? 1,59 é o mês. Cobrindo qualquer oferta do mesmo produto? Não dá para perder. Vamos entrar por aqui, que tem muitos modelos, as melhores marcas do mercado, com garantia mínima de 3 anos aqui na Show de Cozinhas para você. E eles aproveitam bem o espaço mesmo. Dá uma olhada na cozinha latina. Essa cozinha toda esquina e latina são 23 peças, sem considerar as cadeiras, 12 parcelas de R$290. Essa é uma cozinha bicolor usando o tom amarelo e você tem as opções também em azul e verde, tá certo? Você escolhe, tá? Pode escolher e fazer até tricolor se quiser também. Os puxadores aqui você escolhe também, dá um toque personalizado na sua cozinha. Tem outros modelos, várias coisas. Aproveite mesmo. A condição é excelente, 12 pagamentos, gente. Tem que aproveitar agora, a mesa da Copa, você tem que comprar a cozinha, tudo em até 12 pagamentos. Uma goleada de promoção. Exatamente. É isso aí. Pra Central de Informações, que é 222. 3311. Isso. E Domingão, vem correndo comprar, você quer comprar, nós queremos vender, vem fazer negócio com a gente. Lapa, 3862-6180. Dinheiros, 881-4563. Casa Imóvel, 212-6011. Decor Center, 5589-7993. Lá Center, 6959-1773. Clara BC, 444-7101. A Aricanduva, essa loja aqui, 6104-5914. Interlagos, Interlar, 5563-2097. E quem só vende cozinha? Vende melhor, vem correndo. Show de cozinha, promoção da Copa, é um show.